Isso é um problema da democracia. Normalmente se estima muito a democracia quem sabe que é ditadora. E nós, mais uma vez, é quase o início da conversa, temos memórias muito curtas de uma das questões que me preocupam. Eu já falei com vários jovens que, para quem isso é um não-assunto, eles não querem deixar de ser democracia. Mas votar para quê? Isso funciona tudo. Está tudo bem, está tudo bem. As pessoas votam e vem o governo e vem outro governo e eu estou sempre bem, seja lá qual for o governo que vem e não se preocupam. E depois há os populismos e vota-se, sai-se da Europa porque se está chateado com o governo em vez de pensar à la longue, coisas assim do género. Claro que é preocupante, mas isso é mais uma vez... Isso eu já disse tantas vezes. É mais uma vez, o que a internet se faz é apenas e só exacerbar os problemas que nós temos na nossa sociedade. O não acarinhar a democracia é um problema de viver em democracia. E é o que acontece também com a internet. Exacerva.